Tua luz é pra mim Salvação, amor sem fim A Tua luz é pra mim Salvação, amor sem fim Quantas vezes eu procurei Te encontrar, Senhor Jesus E agora que eu Te encontrei Vou Te seguir, Deus vê Quantas vezes eu procurei Te encontrar, Senhor Jesus E agora que eu Te encontrei Vou Te seguir, meu Deus Tua luz é pra mim Salvação, amor sem fim A Tua luz é pra mim Salvação, amor sem fim Luciano, essa tua música é bonita demais, meu irmão Agora é com você É isso aí, Jânio Glória a Deus Vamos juntos adorar ao Senhor Tua luz é pra mim Salvação, amor sem fim A Tua luz é pra mim Salvação, amor sem fim Quero mais de Ti Sentir Tua presença Em meu coração Para ouvir Tua voz Quero mais de Ti Sentir Tua presença Tua luz é pra mim Salvação, amor sem fim Tua luz é pra mim Salvação, amor sem fim Tua luz é pra mim Salvação, amor sem fim Tua luz é pra mim Salvação, amor sem fim Tua luz é pra mim Salvação, amor sem fim Tua luz é pra mim Salvação, amor sem fim Tua luz é pra mim Salvação, amor sem fim Tua luz é pra mim Salvação, amor sem fim Tua luz é pra mim Salvação, amor sem fim Tua luz é pra mim Salvação, amor sem fim Tua luz é pra mim Salvação, amor sem fim Amor sem fim Amor sem fim